Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o In Memoriam, do canal do Observatório da TV no YouTube, programa no qual, semanalmente, nós recordamos astros e estrelas que já nos divertiram e emocionaram, mas infelizmente não estão mais entre nós. Hoje o nosso assunto são os atores da novela Escrava e Zaura, que já faleceram. Bom, antes de falarmos sobre os integrantes da novela Escrava e Zaura, que já são falecidos, eu peço a vocês, como peço sempre, que quem não for inscrito ainda no canal, faça sua inscrição, que vocês compartilhem os vídeos do canal, comentem aqui e nos outros, deixem o seu like, ativem as notificações no sininho para não perder nada do que a gente publicar e também acompanhem segunda-feira ao vivo, às 8 horas da noite, nosso podcast aqui no canal mesmo, ligados na TV. Comigo, com o Neuber Fischer, com a KK Novelas, Fábio Augusto, Guilherme Mendonça, Nilson Xavier e muito mais. Escrava e Zaura foi produzida pela TV Globo entre 1976 e 1977, foi exibida entre outubro de um ano, fevereiro do outro, com 100 capítulos, dirigida pelo Erval Rossano e pelo Milton Gonçalves, que já são falecidos, e escrita pelo Gilberto Braga, que também já é falecido, com base num romance de Bernardo Guimarães, chamado A Escrava e Zaura. O nome da novela da TV Globo não tem esse A na frente. A versão da Record TV tem, para diferenciar até, tem esse A na frente com o nome do livro. Desses 47 anos decorridos desde a estreia da versão da TV Globo de Escrava e Zaura, infelizmente muitos integrantes do elenco já faleceram, alguns inclusive bastante jovens. Vamos a eles. Rupens de Falco interpretou, na novela Escrava e Zaura, o Leôncio, que é considerado por muitos espectadores, o mais detestável, mais odioso, mais cruel dos vilões de telenovela, até hoje. O ator fez muito sucesso com esse personagem, mundo afora, o elenco todo, né? Ficou muito conhecido por todo mundo, que é Escrava e Zaura, um dos grandes sucessos de exportação da nossa teledramaturgia, e fez muitas outras novelas, né? Rupens de Falco fez O Grito, um pouco antes de Escrava e Zaura, fez Dona Xepo, O Astro, A Sucessora, Gaivotas, Bambolê, Sangue do Meu Sangue, Os Ossos do Barão. Infelizmente o ator faleceu em 2008, quando ele tinha 76 anos. Rupens de Falco sofreu uma parada cardíaca e também uma embolia. Nos últimos anos de vida, ele havia sofrido um AVC e passava um período em tratamento de sequelas, convivia com sequelas desse AVC. E na internação pela qual ele passou, no começo de 2008, sofreu essa parada cardíaca, essa embolia, infelizmente, não sobreviveu. Também perdemos do elenco da novela Escrava e Zaura, em 2001, com 74 anos, o ator que vivia o pai do Leôncio na novela, o comendador Almeida, Gilberto Martinho. A causa da morte de Gilberto Martinho foi câncer de pulmão. E na ocasião da sua morte, 2001, ele já havia se retirado do trabalho em televisão. Então, seguidamente, ele que emendou muitas novelas entre o fim dos anos 60 e meados dos anos 80, mas já havia diminuído muito o ritmo, se não totalmente parado de trabalhar nos últimos anos da vida, justamente por conta de problemas de saúde. Gilberto Martinho esteve presente em grandes clássicos da história da nossa TV, como Véu de Noiva, Irmãos Coragem, O Homem que Deve Morrer, Selva de Pedra, Carinhoso, Pecado Capital, Baila Comigo, Roda de Fogo, O Tempo e o Vento e muitas outras. Também esteve em Escrava e Zaura e, infelizmente, já faleceu, em 2002, aos 81 anos, o ator Atila Iorio, que vivia Miguel, o pai da Escrava e Zaura. Atila Iorio será sempre lembrado, não só pelo seu trabalho na televisão, mas por ter sido o Fabiano do filme do Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas, da obra de Graciliano Ramos, além de muitos outros trabalhos. Fora o seu papel em Escrava e Zaura, que é muito lembrado, o ator também esteve, por exemplo, nas duas versões da novela Anjo Mal, vivendo o mesmo personagem, o pai biológico da protagonista, da Nice, e fez uma participação, entre outros trabalhos, em O Rei do Gado, no ano de 1996 para 1997. Essa novela esteve no ar. Atila Iorio teve problemas respiratórios, sofreu com isso no fim da vida e essa foi a causa da sua morte. Desse elenco de Escrava e Zaura, nós também perdemos, em 2010, aos 84 anos, devido a complicações de uma doença no cérebro, é isso mesmo, o ator Dari Reis, que interpretava um grande amigo do comendador Almeida, o conselheiro Fontoura, e esteve em novelas muito conhecidas. Alguns desses trabalhos coincidem, esse que era um elenco muito bom, frequentemente reunido, Dari Reis esteve em Pecado Capital, em Irmãos Coragem, em Cavalo de Aço, e mais para o final da sua trajetória, esteve, por exemplo, em Torre de Babel, no ano de 1998. Perdemos também do elenco da novela Escrava e Zaura. Em 1993, com 43 anos, a atriz Elisa Fernandes, que interpretava a personagem Thaís, irmã do Tobias, que era o Roberto Pirillo. Elisa Fernandes participou de alguns outros trabalhos entre os anos 70 e 80, mas, infelizmente, a sua carreira foi precocemente interrompida por conta de um câncer de mama. Ela, que era muito bonita, enfim, foi uma perda com muita carreira pela frente, sem dúvida. Ela esteve, por exemplo, entre outros papéis, na novela Carmen, na TV Manchete, novela da Glória Pérez, entre 87 e 88. Também perdemos, essa perda um pouco mais recente, no elenco da novela Escrava e Zaura, a atriz Leia Garcia. Agora, neste ano de 2023, pouco depois de completar 90 anos, quando estava para ser homenageada no Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, a atriz sofreu um infarte e morreu. Na novela, ela interpretava Rosa, uma escrava malvada, invejosa, cruel, que odiava a pobre da escrava Isaura. Pelos privilégios que a Isaura teve a vida toda, foi criada como filha pela sua madrinha, Dona Esther, que é a Beatriz Lira, entre outras coisas. Leia Garcia, uma das nossas grandes atrizes, fez parte dos elencos de Os Ossos do Barão, de Selva de Pedra, de O Homem que Deve Morrer, de Anjo Mal, na versão dos anos 90, de Araponga, Agosto, e muitos outros trabalhos. Também perdemos, de Escrava e Isaura, infelizmente, em 2022, aos 90 anos, de problemas respiratórios, o ator Isaac Bardavi, que também era um grande dublador e viveu o seu Francisco na novela, esteve também em Locomotivas, em O Astro, Eterna Magia, muitas e muitas outras, Dona Beija, mas se você disser, fora as novelas, que no seu trabalho de dublagem, ele era o dublador oficial do Wolverine, muita gente já sabe qual é a voz dele de cara, pois é, Isaac Bardavi, uma perda sentida, como todas essas que já citamos e as que citaremos agora em seguida. Perdemos também, do elenco de Escrava e Isaura, em 2002, aos 77 anos, a atriz Zeny Pereira, que viveu a Januária, uma personagem que tem muito destaque na novela, rouba as cenas nas quais aparece, não só nessa novela, como em várias, e é uma amiga, uma companheira, que até protege muito a escrava e Isaura, especialmente do assédio do Leôncio. Zeny Pereira brilhou em novelas como Dona Xepa, Vale Tudo, Carinhoso. Infelizmente, ela sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, e teve sequelas desse AVC, assim como o Rubens de Falco, uma situação parecida. E, no caso dele, ele teve uma parada cardíaca, uma embolia, a Zeny Pereira teve uma falência múltipla dos órgãos. Perdemos também o ator Haroldo de Oliveira, em 2003, aos 61 anos. Ele que na novela interpretava André, um escravo apaixonado pela escrava Isaura. Haroldo de Oliveira participou de outras novelas, nos anos 70 e 80, nas TVs Globo e também Manchete, salvo erro meu, né? E esteve, entre os atores da novela Escrava Isaura, muito conhecido fora do Brasil, né? Por conta do destaque do papel do André, que, em 2004, foi vivido na TV Record pelo Del Garcês. A causa da morte de Haroldo de Oliveira foi falência múltipla dos órgãos, também em decorrência de um AVC, assim como a Zeny Pereira. Outra perda do elenco dessa novela, Escrava Isaura, ocorreu em 1993, foi a do ator Carlos Duval, que tinha 82 anos e morreu de câncer. Seu personagem na novela é o Beltrão, um empregado, um jardineiro, né? Com quem, a certa altura da história, Leôncio quer obrigar Isaura a casar-se. Carlos Duval esteve, na mesma época, por exemplo, no elenco de outras novelas, como O Casarão e também Cabocla. A Cabocla, ele era o Zé da Estação, o pai da Zucca, que era a Glória Pires, né? Um papel que, na segunda versão, foi do Otávio Augusto. Também perdemos do elenco da novela Escrava Isaura, em 1979, aos 48 anos, de infarte, a atriz Amiris Veronese, que interpretou a personagem Alba. Em 2011, com 80 anos de idade, faleceu de problemas respiratórios, o ator Ítalo Rossi, que interpretava o personagem José. Um amigo de Leôncio, que entra na novela no decorrer da história, José Matoso, ele tem problemas com jogo, tem dívidas, enfim, e é um personagem que, se você for olhar um retrospecto de carreira, talvez fique até um pouco aquém do que o Ítalo Rossi era capaz de fazer e merecia. mas, como é uma participação, vamos dizer que do meio para o fim da história, então, está valendo, né? Ítalo Rossi foi um ator muito importante no nosso teatro, desde a década de 50, fez muitos teleteatros também e novelas, além de ter sido diretor. E os telespectadores um pouco mais jovens, talvez os se lembrem de Ítalo Rossi como o Dr. Medeiros, da novela Belíssima, o mordomo Alfred, de Senhora do Destino, e claro, Seu Ladir, de Tomalá, Daká. Ítalo Rossi era Mara, como dizia o seu personagem, né? Perdemos também do elenco da novela Escrava e Zaura em 2000, aos 89 anos de insuficiência renal, o ator que vivia o pai do José na novela, o seu matoso, Francisco Dantas. Francisco Dantas fez muitas novelas, às vezes uma pequena participação, outras em papéis de maior fôlego na história, fez Selva de Pedra, fez Feijão Maravilha, fez Cabocla, fez Água Viva, fez Agosto, fez Top Model, mas, provavelmente, o seu papel mais lembrado na sua trajetória de televisão seja o coronel jesuíno da versão dos anos 70 de Gabriela. Francisco Dantas, que era nascido na Lituânia, não era brasileiro de nascimento. Outra perda do elenco da novela Escravizaura, infelizmente, ocorreu em 2008, o ator André Vale, que vivia Martinho, ele tinha 62 anos na ocasião, sempre será lembrado como, talvez, o mais querido pelo público dos intérpretes do Visconde de Sabugosa, do Sítio do Picapau Amarelo, além de outras novelas, enfim, como Pecado Capital, como Pecado Capital nas duas versões, o Bem Amado, enfim, a causa da morte de André Vale foi o seguinte, câncer no pâncreas e que também atingiu o fígado do ator. Também perdemos da novela Escravizaura, em 2019, aos 84 anos, a Juliana, mãe da Isaura, Lady Francisco. Lady Francisco, que esteve em outras novelas, como Tranças e Caretas, Locomotivas, Baila Comigo, Louco Amor, Barriga de Aluguel, o que aconteceu com ela foi o seguinte, ela sofreu uma queda em casa e fraturou o fêmur. Isso mesmo, eu anotei aqui porque tem uns passos para esse quadro de saúde da Lady Francisco nela. Sofreu uma queda em casa, quebrou o fêmur, teve complicações respiratórias e falência múltipla de órgãos decorrente de uma isquemia entero-mesentérica. Infelizmente, depois da operação, do processo pelo qual ela teve que passar, o quadro de saúde dela se complicou. Também, da novela Escravizaura, nós já perdemos, em 2010, de causa não divulgada, aos 79 anos, o ator Agnaldo Rocha, que interpretou o doutor Alceu Bernardes, que é o testamenteiro da dona Esther. Agnaldo Rocha, que participou também de O Salvador da Pátria, de Espelho Mágico, de O Astro, O Sorriso do Lagarto, também, entre outros trabalhos. Em 1990, de parada cardíaca, ocorreu mais uma perda do elenco de Escravizaura, a de Henriette Morinot, que viveu a Madame Besançon. Henriette Morinot, antes de mais nada, foi uma das maiores atrizes do teatro brasileiro no século XX. Infelizmente, morreu muito pobre e em grandes dificuldades. Na televisão, participou com uma personagem que também se chamava, também tinha o sobrenome de Besançon, mas não era a mesma, claro, até porque as histórias têm mais de 100 anos de diferença, Água Viva, outra novela do Gilberto Braga, em 1980. Também perdemos de Escravizaura, em 2019, aos 72 anos, a atriz Edir de Castro, que vivia Ana, ela sofria do mal de Alzheimer e teve falência múltipla dos órgãos. Edir de Castro participou também, por exemplo, de Roque Santeiro, do filme O Menino Maluquinho, de Cabocla, na segunda versão, de Sim, a Moça também, salvo erro meu, na segunda versão, entre muitos outros momentos da nossa TV. Outra perda desse elenco ocorreu em 2010, quando o ator tinha 86 anos, o capitão Andrade da novela, José Maria Monteiro, que morreu de causas naturais. Entre os trabalhos do ator na televisão, destaca-se um que foi uma participação, mas muito importante para o desenrolado da história de Sétimo Sentido da Janete Kler, o Talianete. Gilda Sarmento, que na novela era a mulher do capitão Andrade, Dona Carolina, faleceu em 2009, aos 81 anos. Ela teve um infarte e participou também de O Tempo e o Vento, de Anjo Mal, entre outros papéis na TV. Ciranda de Pedra também, né? Outra perda desse elenco foi, em 2022, a de Ana Maria Grova, a Eneida. Ela tinha 64 anos em 2022. Era funcionária pública do cerimonial da Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, salvo erro meu, e chegou a ser também do Estado do Rio Grande do Norte e faleceu. Ela teve câncer de pulmão. Há outras figuras do elenco da novela Escravizaura que possivelmente já faleceram, mas sobre as quais é difícil encontrar informações concretas sobre terem de fato falecido, quando e de que. São elas Almeida Santos que viveu Jaime e, salvo equívoco da minha parte, foi também muito mais do que um ator, um produtor de televisão. Mário Polimeno, o Palhares, dono da taberna, que também foi o patrão do Laerte Morrone e o Giovanni em A Gata Comeu e Marlene Figueiró a Leonor, que é a escrava da família do Tobias, da casa do Tobias. Se você souber que algum desses atores realmente faleceu ou não, caso tenha falecido, quando, de que causa, enfim, pode comentar aqui que a gente agradece porque não há informações concretas, como eu disse, sobre estarem falecidos, estarem mortos ou não esses artistas. Escravizaura finalmente chegou ao Globo Play. Vamos aproveitar Ver ou Rever, um grande clássico. E o In Memória volta na semana que vem. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço. Tchau.